Senhoras e senhores, como é que cês tão? Todo mundo bem por aí? Passando pra mandar um beijo, desejar uma ótima tarde pra vocês. Tô aqui na roça, no Aras, no meio do mato. Olha aí, que trem top. Tarde bonita pra caramba aqui hoje. Olha. Ali no fundo os cavalos, ó. Olha os bichos aí, ó. É cavalo, hein? Puta que pariu. Mas é cavalo. Então é isso aí, meu povo. Um beijo pra vocês. Ótima tarde. Tamo junto, qualquer coisa grita. É nóis. Amo vocês. Beijo. Tchau.